Tecnologia e sustentabilidade. O governador do estado, José Ivo Sartori, assinou na última semana um decreto referente a mini e micro geração de energias limpas e renováveis. Segundo a norma, os gaúchos que gerarem energia renovável para consumo próprio terão benefício da isenção de impostos. A iniciativa busca estimular consumidores, pequenas indústrias e comércio a implantarem pequenas centrais de energia limpa, especialmente aquela produzida por placas solares. O Brasil é muito bem servido de radiação solar, né? É só a gente posicionar os painéis na melhor direção possível naquela região para a gente poder absorver o máximo de insolação de ar. Nesse prédio, os painéis fotovoltaicos geram cerca de 1.500 watts por hora, mas o consumo é de no máximo 1.000 watts por hora para a iluminação da área comum. O excedente é jogado na rede pública e creditado ao condomínio. Isso significa a diminuição da conta de luz e economia para os moradores. O objetivo principal aqui foi diminuir o custo do viver no prédio. Esse prédio foi projetado para que o viver nele fosse mais baixo. Tem estudos que dizem que em 50 anos que a vida útil de um prédio, ele custa para viver nele outro tanto, tanto quanto custou para adquirir aquele prédio. Então, a nossa intenção foi trabalhar no sentido que esse valor dos 50 anos fosse diminuído. Com o decreto do governo do estado, não haverá mais a incidência da alíquota de 30% do ICMS sobre a energia excedente produzida em uma residência, quando o sistema estiver interligado à rede de distribuição. Mais um incentivo para que sistemas sustentáveis sejam implementados, porque não são sistemas baratos, tanto é que pode ver que pouquíssimos prédios têm isso, algumas residências, e é um incentivo para que se trabalhe nesse sentido. O custo de instalação dos painéis fotovoltaicos é de cerca de R$ 1.500,00 o metro quadrado. Mas a grande vantagem é que a duração é de 30 a 40 anos e não há necessidade de manutenção. E aqui ainda foram adotadas outras soluções, como a utilização de lâmpadas de LED mais econômicas e o sistema solar de aquecimento de água para todos os apartamentos, reduzindo o consumo de gás. Com o tempo, o consumidor sente no bolso o retorno do investimento, enquanto contribui para a redução do impacto ambiental.